Barão Alcano, Borras, Rose, Dona e Fã Mas come meme, sobe o post do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugas da faulista Deu de olho, gorda destrador de periquita Cari Baba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vindo a bebê, tá com a tropa do arrancadinho ISP Amém Amém A CIDADE NO BRASIL